É sempre muito bom gravar nessa loja porque toda semana tem produtos novos pra gente mostrar, tem sempre novidades. E a novidade de hoje são estes abajures aqui. Olha só, gente, um mais lindo que o outro. Tem colorido, tem poá, tem o preto básico, pra combinar com pôr aí o seu ambiente, colocar no seu quarto ou do seu filho. Dá com certeza aquele charme todo especial ao ambiente. Está com preço bem bacana e é um produto bem diferenciado que a Charme 4U leva até você. E tem promoção também. Dá só uma olhada nestes copos canudos aqui que estão por apenas R$ 29,90. É o carro-chefe da loja, sai super bem. E também tem outro produto que sai super bem aqui na Charme, que são as Squizzes pra academia. Diversos temas, uma mais linda que a outra venha escolher a sua. Além disso, a loja está repleta de opções aí presenteáveis, com bastante criatividade. Venha e confira tudo isso aqui na Charme 4U, na Galeria 9 de Março, Rua 9 de Março, 774. Emocione com criatividade, emocione com Charme 4U! 251! 251! 283! 28 Пом��오! 282! 294! Obrigado.